Música Programa Antenor Zago, notícias de AZ, com oferecimento Óticas Precisão, as melhores grifes em óculos de sol e grau, especializada em cuidar dos seus óculos com carinho e tecnologia. GF Materiais para Construção, representante Tecnolage, do início ao fim de sua obra, Construindo com você. Música Boa tarde, Jaú, boa tarde para você, ligado aqui no Notícias de AZ. O ponto de encontro para quem quer ficar bem informado no seu horário de almoço. Hoje o programa está 100% cheinho de notícias de Jaú para você, porque tem a estreia do nosso super repórter Rodrigo Boni. Ele fez plantão aí no plantão policial ontem à noite, cobriu um super acidente, aconteceu ali na rotatória, próximo ao cantinho da moda. Muito trágico mesmo, teve uma vítima, tem muita coisa aqui no jornal de hoje. Também tem notícia boa, é lógico, no nosso Língua Doce. Então eu recomendo que você fique por aí e não perca o nosso Notícias de AZ de hoje. 26 graus em Jaú, o tempo está meio indeciso, né? Não sai nem sol, nem chove. Vamos ver o que vai ser então do nosso final de semana na previsão do tempo. A instabilidade perde força, mas a umidade continua alta sobre o sudeste do país. Novas áreas de instabilidade avançam da região sul e chegam ao estado de São Paulo nesta quinta-feira. Em grande parte do estado paulista, incluindo a capital, no Rio de Janeiro e em grande parte de Minas Gerais, o predomina de muito sol e com o aumento da nebulosidade, há condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No Espírito Santo, os ventos úmidos que sopram do mar levam nebulosidade provocando chuva a qualquer hora do dia. No norte mineiro, não chove. E nas demais áreas da região, a chuva pode vir pela manhã. A mínima prevista para a capital paulista é de 19 graus e 20 graus no Rio de Janeiro. A máxima é de 29 graus em Belo Horizonte e 30 graus em Vitória. Na sexta-feira, uma frente fria avança e fica entre os estados de São Paulo e o Rio de Janeiro e o tempo muda no centro-sul do Rio de Janeiro, dando condições para novos temporais. Uma massa de ar seco avança sobre o Espírito Santo e deixa o tempo ensolarado. Pois é, a previsão não está muito otimista aqui para o nosso estado não, né? Mas resta ter aquela fézinha em São Pedro. Eu confio, eu confio que o nosso final de semana vai ser de muito sol. Vamos aguardar. E para começar a notícia de Jaú, notícia lamentável, né? Jovem agride mãe e irmã a pauladas. Dá uma olhada. Nessa ocorrência, o acusado agrediu a irmã e a mãe. Segundo os familiares, ele queria dinheiro para usar bebida e comprar drogas. Vânia, o que aconteceu? Aí ele chegou bêbado, agressivo. Aí ele foi agredir minha mãe e eu peguei, entrei no meio. Estava com um pedaço de pau da cama, ripa da cama para pegar, bater na minha mãe. Aí entrei no meio e catou no meio. E ele foi agredir por quê? Só porque chegou bêbado? É, que ele chegou bêbado, agressivo. Sem motivo nenhum, então? É, que ele chega violento, né? Isso já aconteceu outras vezes? Ah, várias vezes já, né? E vocês já tinham procurado a polícia? Já, ele foi preso, ficou quatro meses lá no CDP de Bauru. E aí foi liberado em janeiro e agora voltou de novo, fazendo a mesma bagunça. Você espera que dessa vez, seja, novamente, que ele seja punido e que ele, além de parar de fazer, sofra as consequências da lei em relação a isso? Isso, isso. Porque não adianta ele fazer alguma coisa, liberar ele e ele voltar para casa e ele ficar mais agressivo. O que você vê como solução, então, para isso? Ou uma clínica, ou ele ficar lá em disciplina, porque não dá para ficar em casa. Perigoso, ou ele fazer besteira com a gente, ou alguém da rua também invadir a casa e fazer besteira com a gente, por causa dele. Você já passou pelo hospital, o que aconteceu na tua cabeça com a rola? Devei uma fratura na cabeça, deu sete pontos e mandou retornar quinta-feira que vem para tirar os pontos. Obrigado, viu? Porque eles são, é boa pessoa, ajuda aí de casa, faz de tudo. Mas beber um pouquinho, ele é muito agressivo. Até nós mesmos não conseguimos segurar ele, porque ele é muito agressivo. E na hora da paulada mesmo eu fui segurar ele para não bater na minha mãe, ele pegou matou em mim. Não deve ser fácil para uma mãe, para uma irmã, dar parte do próprio filho, do próprio irmão aí. Então a gente deseja muita força para essa família, para continuar aí se mantendo firme diante dessa situação, porque a gente vai reparar aí nas outras matérias também que vamos exibir no jornal de hoje, que a droga é o grande mal da humanidade atualmente. Ele que provoca as discórdias dentro da família. Os maiores crimes são cometidos por conta de droga, né? Os casos de tráfico aumentam muito, está acabando com a nossa juventude. Então é tudo muito lamentável. Inclusive pode ser que tenha droga envolvida nessa segunda matéria que eu vou exibir agora, onde três menores tentaram roubar uma moto de dentro de uma cartonagem no Jardim Santo Ivo, na tarde de ontem. Rodrigo Boni e nossa equipe de jornalismo também estiveram por lá. Esses três adolescentes aqui atrás foram apreendidos na tarde desta quarta-feira pela polícia militar. Eles são acusados de tentar furtar uma moto de dentro de uma cartonagem no Santo Ivo, bairro aqui da cidade. Tenente Antunes, responsável pela apreensão dos menores, falou com a equipe da TV local. Um proprietário de uma cartonagem no bairro Santo Ivo, ele percebeu que uma das motos seus funcionários estavam sendo mexidas por três indivíduos. No momento em que ele saiu lá da empresa e foi em direção aos indivíduos que já tinham estourado o lacre da moto e tinham mexido no miolo. Já estavam empurrando essa moto para uma estrada de terra, sentido o bairro Orlando Meto. Nisso, o trio que tentava furtar a moto, abandonou a moto e correu. Esse solicitante aí pegou as características do pessoal que tinha feito essa tentativa, ligou o 9-0 e jogou as características para a gente para a rede de rádio. As viaturas da Polícia Militar fizeram um cerco e já a caminho lá do Orlando Meto conseguiu abordar os três menores aí. No bolso de um deles tinha uma chave micha que é utilizada para dar partida nesse tipo de moto. De pronto, os três menores aí confessaram que tentaram furtar a moto. Eles já são conhecidos aí dos meios policiais, uma faixa etária de 15 a 17 anos já bem conhecidos da gente aí. E o solicitante, ao ver aos três aí, também reconheceu de pronto como sendo os três aí que instantes antes tentou furtar a moto aí pelo Santo Ivo. Tenente, muito, tem aumentado muito a quantidade de adolescentes praticando furtos aqui na cidade. O que está acontecendo? É uma modalidade criminosa aí que tem aumentado um pouco de tempo para cá, né? Mas hoje foram pegos mais três, então é sempre assim. É um que começa a furtar, aí a gente vai e detém, prende ele ou apreende, no caso desses três que são menores. E aí os índices caem por um certo tempo, aí surge um outro, então é sempre alguns que pegam por um certo tempo e vão numa sequência, até serem detidos. Que é o caso desses três, é com certeza eles já têm alguns outros históricos aí de furto de veículo. Priscila, você é parente, né? A irmã tem um irmão aí e um primo. Como é que você vê esse tipo de comportamento deles? Ser vergonhíssimo, né? Está vendo o jeito que o pai dele está, a família está. Não era para estar fazendo isso daí, está roubando gente que precisa também. Estou trabalhando, não era para estar fazendo isso daí que está fazendo. Como é que são eles em casa, eles frequentam a escola, como é que é? Ajuda a minha mãe com meu pai, que meu pai não anda mais, não sei o que pensa na cabeça. Para estar fazendo isso daí, só Deus só sabe o que passa na cabeça disso daí. E a família, como é que você vê isso? O que fazer agora com isso, já que não é a primeira vez que eles têm problema com a polícia? Agora, só quem sabe é a justiça que vai fazer, né? Porque nós vai fazer o quê? Dá dó, tudo novo fazendo isso daí, dá dó. Pois é, muitas vezes não é falta de oportunidade ou de educação dentro de casa, né? Você está vendo aí a família envergonhada da atitude dos jovens. E agora tem que ver muito bem o que vão fazer com esses jovens, né? Porque às vezes vão para o centro de ressocialização, quando sai, sai pior. Tem que ver o que vai ser, qual vai ser o futuro desses jovens aí, que já estão tão jovens, envolvidos em crimes. Bem complicada a situação. Mas uma situação muito complicada foi o homem que bateu na sogra e na mulher, por causa do quê? Por causa de droga. Nessas imagens, vocês acompanham a chegada de um acusado de agredir a sogra e a esposa. A esposa disse que a confusão dessa vez foi causada porque o acusado queria roubar o celular da sogra. Ainda segundo a esposa, o acusado é viciado há pelo menos três anos. Bom, fez muito bem a mulher, a sogra em irem dar par, porque a gente sabe que há uma realidade muito triste, que são as mulheres que são agredidas, sofrem violência doméstica e não têm coragem de representar contra o parceiro, que seja namorado, que seja noivo, marido, não importa. Tem que representar sim, porque a situação vai sempre piorando. Se a pessoa te bateu uma vez, a tendência é piorar. Perdeu respeito, respeito é que nem vidro. Uma vez quebrado, não tem mais como recuperar. Então, que fique o exemplo aí dessa mulher, dessa sogra que foram da parte dessa pessoa que as agrediu por conta da maldita droga, mais uma vez citada. Estamos começando o jornal e já apresentamos três matérias de coisas provocadas aí por conta da droga. É lamentável. Outra coisa que foi muito triste que aconteceu foi um acidente ontem gravíssimo ali na rotatória, em frente à loja Cantinho da Moda, que fica no cruzamento da Avenida João Ferraz Neto com a Nenê Galvão. Houve uma vítima, mas infelizmente nós não conseguimos informações agora atualizadas sobre o estado da vítima, que está internada na Santa Casa, porque o Departamento de Comunicação não nos atendeu durante toda a manhã. Mas o Rodrigo Boni vem com uma matéria completa sobre esse acidente agora. Um grave acidente na noite de ontem provocou mais uma vez a revolta de moradores e comerciantes aqui desta região da cidade. Ontem à noite, por exemplo, um carro perdeu o controle da direção, acabou batendo em outro carro, num segundo veículo e terminou capotando. A vítima segue em estado grave internada no hospital. As imagens do circuito interno de segurança da loja mostram que são frequentes os acidentes nessa praça rotatória aqui nos autos da cidade. Um dos envolvidos no acidente, que havia acabado de retirar o carro zero quilômetro da concessionária, contou o que viu da situação. Eu estava parado aqui no sinal de pare e, para descer, de repente eu ouvi um barulho, olhei no retrovisor e estava um vulto. Quando, de repente, bateu em mim, era esse carro aí que capotou aí com a vítima. Eu só pus o meu carro aqui para chamar um bombeiro e pedir socorro. O senhor viu alguma coisa? Não, olhei no retrovisor e não vinha nada. De repente, vi um vulto. Os que eu ouviu um barulho antes, eu vi um vulto. E me pegou a traseira do meu carro só. A proprietária da loja mais afetada na região, revoltada, fez um desabafo. Hoje já teve acidente de manhã. Hoje de manhã já teve acidente aqui. Hoje já teve. Agora, para quem que a gente vai procurar? Prefeitura? Eu já estou cansada. Eu já estou cansada de pedir redutor de velocidade para um cliente sair da loja. É uma humilhação. Porque uma funcionária tem que sair, fazer como se fosse um guarda de trânsito, parar para um cliente sair daí. Então, não tem mais condição. Vai esperar o quê? Entrar na loja ou morrer outra pessoa? Porque já morreu. E a parte emocional sua, você não aguenta mais, né? Não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não aguento mais morar nessa esquina. Eu pago os meus impostos em dia. Eu estou em crítica à prefeitura e com todos os meus vencimentos. E aqui é esse pesadelo todo dia. Para quem mais que eu tenho que pedir ajuda? Alguém pode me responder essa pergunta? Eu não sei mais para quem pedir. Essa moça já presenciou o acidente aqui várias vezes. E o que mais? A única coisa que eu sei é dar água com açúcar para as pessoas que são acidentadas. Quando o Jaú vai abrir os olhos para falar no bairro tem uma loja que tem funcionários e que pode sofrer um acidente aqui dentro? Duas horas da tarde. Quando pode a prefeitura saber que pode morrer uma pessoa nesse cruzamento maldito? Até quando? Que já morreu, né? Então chega, chega, não dá mais. Hoje teve acidente. Hoje teve acidente. Hoje teve acidente. Às duas horas da tarde. É frequente acontecer isso aqui. Aqui é sequente. Ou a prefeitura faz alguma coisa ou a gente vai fazer o quê? Um mutirão? Vai fazer o quê mais? Fazer pedágio aqui. Fazer pedágio? Eu pago pedágio para os meus clientes saírem da loja se for preciso. Mas que tenha segurança. Desse jeito não dá mais para continuar. Chega. Basta. E outra coisa. Outra coisa. Você atravessa aqui, ó. Cinco horas da tarde. Aqui, ó. Ninguém recebe sinalização nenhuma. O pedestre precisa sair correndo. Com vergonha. Não precisa vergonha aqui, ó. Aqui é vergonha. Não é de hoje que está acontecendo isso aí. Tá bom? Eu me chamo a Selma de Pila. Para falar a verdade, hoje eu fui fazer a curva aqui. Um carro me fez a curva junto comigo na direita. E ainda ficou bravo comigo. Não. Para a gente entrar de carro no estacionamento, mesmo dando sepa com o carro e com a mão, ninguém obedece. Ninguém obedece. Infelizmente, o povo jaoense do Brasil precisa ainda de uma educação. Não, o jaoense é diferente. O jaoense não respeita a seta. Você liga a seta para você fazer a conversão. Então, a prefeitura que coloque semáforo, coloque redutor de velocidade. O departamento de comunicação da Santa Casa foi procurado durante toda a manhã de hoje, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Procurado, o provedor da Santa Casa, Júnior Bernardi, está de férias na Itália. É muito complicada a situação do trânsito de Jaú. Merece a atenção aí das autoridades. Principalmente esse ponto, vocês viram ali os populares, inclusive a dona proprietária da loja ali que presencia todos esses acidentes. Para quem conhece o lugar, a loja ali fica com visão privilegiada para a rotatória. Então, se acontece o acidente ali várias vezes ao dia, ela está ali vendo preocupada também com a segurança dos clientes e dos próprios funcionários. Porque pode sim acontecer um acidente e um carro entrar dentro da loja. Quem conhece ali o local sabe do risco que quem precisa passar por lá está correndo. Então, vamos pedir aí. Foi preciso acontecer um acidente desse tamanho para que as autoridades olhem ali para esse local. Então, tá bom, antes tarde do que nunca. Mas que tomem alguma providência, pelo amor de Deus, né gente? Pelo amor da nossa cidade e da nossa população. Agora vamos para um recadinho então para os nossos telespectadores que estão construindo ou reformando. É a AGF Materiais de Construção que mandou para a gente aqui as ofertas da semana. Pois é. Porta de abrir mista, 80 centímetros, Metal Max, 144,90. Piso esmaltado, 45 por 45 a partir de R$ 6,99. Porcelanato, vários modelos, a partir de R$ 21,90 o metro quadrado. Teleecológica, on-line, aquela que está com propaganda no programa do Ratinho. Apenas R$ 39,99 a peça que mede 2 metros por R$ 95,00. E também tem no básico o melhor preço e qualidade. Corra para a AGF para conferir essas e outras ofertas. Porque a AGF Materiais para Construção está sempre construindo com você. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco tem muito mais notícias para o seu horário de almoço aqui no Notícias de A a Z. Não sai. Para o bom andamento de sua obra, é preciso uma boa parceria. E a AGF Materiais para Construção está sempre à sua disposição. Tudo do início ao fim de sua obra você encontra na AGF. Representante Tecnolaje. Tecnologia em lajes, pisos, forros e artefatos de cimento. E na AGF você já sabe, é claro, o atendimento é diferenciado. AGF. Construindo com você. Avenida João Franceschi, 2007. No Jardim América. Disque GF 3601-9300. Óticas Precisão. Há mais de 20 anos nós cuidamos dos seus óculos. Atendimento personalizado, ambiente climatizado e estacionamento próprio. Trabalhamos com as marcas Prada, Raiban, Vogue, Roberto Cavalli, Versace e outras famosas. Óticas Precisão. Em dois endereços. Lourenço Prado 536 e 555. Esquina com a Quintino. Telefone 3624-5353. No Varejão de Carnes Popular você compra carnes fresquinhas todos os dias. Com atendimento carinhoso de uma equipe que está pronta para te atender. Vá correndo agora mesmo para o Varejão de Carnes Popular. Na Saldanha Marinho. Esquina com a Marechal Bittencourt. E o telefone é o 3622-3885. 3622-3885. Varejão de Carnes Popular. Agora a funerária jauense está em novo endereço, numa nova casa. Na rua Rangel Pestana 855 no centro de Jaú. Ao lado do antigo Hospital São Judas Tadeu. E em frente ao nosso conjunto velatório Oswaldo Isato. Telefone de Contato 14-3602-7200. Horário de atendimento das 7h30 da manhã até as 18h. Escritório Plantão Funerário 24h. De volta com notícias de A a Z. E agora para uma boa notícia finalmente, né? Depois de tantas notícias ruins no nosso primeiro bloco. Agora a gente vem com o Língua Doce para contar que hoje vai acontecer na Câmara Municipal, às 5h da tarde, uma palestra com o deputado Feliciano Filho. Ele que é um super ativista na causa animal e vai falar sobre projetos e conquistas em prol dos animais. Ele vem a convite do vereador Tito Coló Neto, que falou com a nossa equipe sobre essa palestra e sobre a causa. Esse deputado é uma benção para aqueles que têm um carinho especial com os animais. Haja visto que ele é o recordista mundial dentro do Guinness Book, né? No qual reverencia uma pessoa que realmente tem méritos. Você vê tudo o que ele faz pelos animais, as leis protetoras. Toda sexta-feira ele sai em Campinas, onde ele mora, para retirar da cidade animais mutilados. Animais que são atropelados, animais que têm suas pernas amputadas. Leva para a UPA, que ele criou a UPA, que é a União Protetora dos Animais de Campinas. Recupera os animais, coloca nos ônibus que ele tem e sai para fazer doação na região de Campinas. Então você veja bem, essa visita dele, ela vem ao encontro de um sonho muito grande nosso. Qual era o nosso sonho? De fazer com que a cidade sinta um carinho especial para com os animais, certo? Sinta realmente o dever de cuidar dos animais. Então a preocupação é ele dar uma palestra muito interessante, mas do vereador e da população. Pedir a ele as castrações. Nós iremos pedir a ele que sejam feitas 2 mil castrações em Jaú. É um número que eu acho que vai... é daquilo que a cidade precisa. Um número de habitantes, em torno de 140 mil habitantes mais ou menos. Com certeza são de 3 a 4 mil animais na rua, né? Que cada um tem seus bichinhos que ficam mais na rua do que dentro de casa. E fazendo essas castrações, o que vai acontecer? A proliferação dos animais não vai mais existir. Você entendeu? Então isso não existindo, não vai ter mais atropelamentos, não vai ter mais animais jogados pelos cantos, animais com sarna, não é? Então é muito importante a presença do deputado. Eu acho que vai ser um grande encontro. Conto com vocês da imprensa, falada, escrita e televisiva, tá? Que é, sem dúvida alguma, ele vai levar de Jaú uma excelente impressão, sem dúvida alguma. Dezessete horas, tá? Na Câmara Municipal. E conto com você, Jaúense, conto com você que tem seu bichinho de estimação. É isso aí. Todo mundo está convidado. Nós da TV Local estaremos presentes para falar com o deputado também. Esse assunto muito interessa a toda a população. Quem não é capaz de gostar de um animalzinho, não é capaz de respeitar o próximo. Eu bato muito nessa tecla. Parabéns, Tito Coló. Parabéns ao deputado. E hoje, então, toda a população está convidada às 5 horas da tarde na Câmara Municipal. Vai ter a palestra. Ele, inclusive, é apresentador do programa Planeta Bicho na TV Record. Tá bom? Agora vamos para o nosso Língua Azeda. Adivinha qual é o tema do nosso primeiro Língua Azeda de hoje? Drogas, né? Só que é uma situação que realmente não entra na minha cabeça. Eu acredito que não entre na cabeça de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje. Um filho estava prostituindo a própria mãe para comprar drogas. Olha o tamanho do absurdo a que ponto nós chegamos. Um filho tendo coragem de prostituir a própria mãe para fazer o uso de drogas. Dá uma olhada. Veja as consequências que o crack está causando na vida das pessoas. Nesse depoimento chocante, uma mãe conta que o filho submete a ela a programas sexuais em troca de pagamento de dívidas e de aquisição de drogas com traficantes. Pegou os 20 reais que era para mim comprar remédios, foi o problema que eu tenho de barilho de notar para comprar drogas. Daí ele foi lá, pegou mais 30 reais que eu tinha mandado ele comprar nós tomates, para o bar, para comprar cerveja. Daí eu fui lá e falei para ele que era para ele trazer o dinheiro. Daí ele subiu e começou a me espanquear nos vários de drogas, com bebida alcoólica, e daí isso. A senhora disse agora há pouco que ele tentou provocar uma situação que envolvia a senhora e um outro, e um outro cara. Ele sempre faz isso. Conta para a gente o que é isso. Não, ele bebe, ele perde o estrope dele, depois ele não tem mais dinheiro, daí ele quer que a mãe faça polvera para poder dar dinheiro para ele, por causa do risco. A gente não me engrediu. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Outras vezes a senhora já foi agredida. Já. Essas situações em que ele tenta fazer com que a senhora se relacione com homens em troca de droga para ele, também já aconteceram? Já, muitas. Não, porque por ter empanhado uma pessoa no mundo, vai virar um monstro contra a própria mãe. A senhora já pensou se ele faz esse tipo de coisa, podemos usar a palavra vender a própria mãe, o que ele poderia fazer com outras pessoas? Nem sei o que ele já fez por aí. Ah, dois a noites, que é bem. Meu Deus, sabe. Gente, é um absurdo tão grande que foge a nossa realidade, né? Você não está assistindo Cidade Alerta, eu não sou o Marcelo Rezende, está assistindo a TV local, esse é o Notícias de A a Z e essa é a realidade da nossa Jaú. Olha só, uma realidade que a gente achava que era tão distante, o craque está destruindo a nossa juventude, o craque está destruindo sonhos, está destruindo famílias. Olha que ponto chegou um jovem induzindo a mãe à prostituição para ter dinheiro para comprar a droga. Essa foi uma matéria aí também, uma reportagem do Rodrigo Boni que encontrou essa mãe. Olha, é muito triste mesmo, não tinha como estar em outro lugar senão no nosso Linguazeda, mas temos um outro assunto também lamentável aqui no Linguazeda de hoje, também relacionado ao tráfico, em que prenderam na noite de ontem dois jovens, um maior e outro menor, com drogas e cigarros falsificados aqui no Jardim Padre Augusto Sani. Dá uma olhadinha. A força tática da Polícia Militar fez na noite de ontem a apreensão de drogas e produtos contrabandeados. O sargento Jovair explica como se deu a ação da polícia. Nós estávamos em patrulhamento lá nas mediações do território do calçado, quando deparamos com o veículo Gol, cor preta, ocupado por dois indivíduos. A princípio já tínhamos informação de que o proprietário desse veículo estaria fazendo tráfico de drogas lá no Padre Augusto Sani. Procedemos à abordagem, identificamos esse indivíduo que já estava sendo denunciado e junto com ele teria um adolescente. Na busca pessoal, nada de regular, localizamos o poder deles. Porém, ao vistoriarmos o veículo, no banco do passageiro onde o adolescente estava sentado, no assoalho, localizamos algumas porções de crack e também de cocaína, que posteriormente pelo plantão policial constatamos o peso de 200 gramas de crack e 200 gramas de cocaína. Além disso, os cigarros foram encontrados? Sim. Tendo em vista várias denúncias com relação ao tráfico de drogas envolvendo o condutor do veículo, o Lucas, nós fomos até a residência dele fazer uma vistoria porque suspeitávamos que ele poderia estar guardando entorpecente na casa dele também. Em vistoria, localizamos 49 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, da marca Samarino e da marca Rodeo, provavelmente comercializado em estabelecimentos comerciais, bares ali do Padre Augusto Sani. Foi feita a apreensão de todo esse produto aí e tanto o adolescente quanto o condutor do veículo, e o veículo foi conduzido aqui ao plantão policial. O veículo vai ser apreendido pela autoridade policial por envolvimento aí, por ter sido utilizado o transporte do entorpecente, bem como outras infrações de trânsito também que nós constatamos no local e tanto o adolescente quanto o maior serão recolhidos. É, hoje o programa estava tenso, tudo isso aconteceu ontem aqui na cidade de Jaú. Parabéns ao Rodrigo Boni pelo ótimo trabalho e já vou adiantando a vocês que ele estará conosco todos os dias aqui no Notícias de A a Z, trazendo tudo, né? Não só notícias da parte de cultura, mas também polícia, política, tudo você vai encontrar aqui no Jornalismo da TV Local, que eu digo também é feito por você. Você pode participar aqui do nosso jornalismo pelo Facebook, facebook.com.br barra tvlocaljaú ou telefone 34160160 ou até vir até a sede da TV Local, aqui na Avenida Ana Claudina, número 457. Nós estamos aqui prontos para atendê-lo, para fazer esse intermédio entre o seu problema e quem pode resolvê-lo. Então, por favor, lembre-se que nós estamos à sua disposição no Facebook, no telefone ou aqui mesmo no prédio da TV Local. Curta a página TV Local Jaú lá no Facebook, que eu acho que é o caminho mais fácil, né? Para a gente estar sempre junto aí. E agora eu acho que também podemos dar uma relaxada, né? Vamos para o melô do dia agora no Notícias de A a Z. Boa noite. Pessoal lá de trás se ferrou, porque ninguém vai ver nada. Mas não precisa ficar com medo, porque isso aqui não é uma sessão espírita. O Chico Xavier não está tentando falar com vocês, não parece, mas tem alguém aqui, ó. Outra coisa também muito importante é que isso aqui não é o vivo ou o gordo, eu não sou o Ananias. Não é o rival. Eu gostaria também de dar dois avisos muito importantes, que são o seguinte. Primeiro, eu não estou de joelho, isso aqui não é a TV Globinho, e nem a Xuxa vai aparecer aí atrás. Sim, eu sou o Adão. Eu sei que é muito difícil as pessoas reconhecerem que eu sou o Adão. Sério, eu estou andando pela rua, quando eu olho, vejo alguém me olhando assim. Dá pra ler o pensamento da pessoa. Que porra é essa? Isso quando eu não me vejo perguntar. Vem cá, você é Adãozinho, é? Não, eu sou verticalmente prejudicada. E tem aquela galera que tenta disfarçar, já perceberam? É mais ou menos assim. O segundo aviso muito importante é o seguinte. Não precisa ter medo. Eu não morro. Eu não vou me aproximar. É sério, eu nunca entendi como é que uma pessoa adulta pode ter medo de Adão. Até que eu assisti ao filme O Brinquedo Assassino. Fiquei uma semana sem me olhar no espelho. E pra finalizar, gostaria de... Pra finalizar, gostaria de contar uma experiência muito marcante da minha vida, que foi o meu exame admissional. Como eu falei, eu sou funcionário público e quis fazer uma perícia pra provar que eu sou deficiente. Chegando lá, entrei na sala com a enfermeira. Ao sentar na cadeira, a primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte. Senhor Leonardo, o senhor já nasceu assim? Não, 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 não. Até semana passada, eu tinha 1,80m. Peguei uma chuva e colhi. A enfermeira não gostou muito, mas tudo bem. Eu fui pra uma outra sala, comecei a olhar a minha volta. Viu um sem pé, outro sem braço, outro sem olho. Eu falei, já era! Eu sou apenas um Adão. Eu não vou passar nisso. Já falei besteira pra enfermeira. E agora, comecei a ficar nervoso, nervoso. Eu tenho que fazer alguma coisa, preciso pensar em alguma coisa. Senhor Leonardo, rei, sou eu. Já, já, já vou. É isso aí, galera. Muito obrigada. Grande! É, esse aí foi o melô do gigante Léo. Esse é o nome da fera aí. Gigante Léo. É muito legal a gente saber rir dos nossos problemas, das nossas diferenças. Porque ser diferente é normal. E agora eu vou dar um recadinho pra vocês. Lá das óticas precisão, que estão há décadas e décadas aqui na cidade, cuidando dos seus olhos. Lá dentro da loja já tem um oftalmologista, que te atende com o maior carinho. E aí você já sai de lá com os seus óculos. Olha só que praticidade, né? Lá nas óticas precisão, você encontra também as melhores marcas e linha completa de óculos de sol. Então, nem precisa ficar procurando, né? Basta correr pras óticas precisão, que você resolve todos os seus problemas relacionados à visão. Então, fica ali na rua Lourenço Prado 553 ou Lourenço Prado 555. Endereço super tradicional na cidade de Jaú pra você. Óticas precisão. E agora também quero dar mais uma vez esse recado pra você de casa, que quer participar do nosso jornalismo da TV Local. Tá com um buraco na rua, o mato tá crescendo muito rápido, né? Eu vi até no Facebook de um colega aqui do esporte na área, que a cidade, não pode falar que a cidade não tá bonita, né? A cidade tá mais verde, né? O mato não para de crescer. Tá com algum problema aí? E conta pra gente quem vai tentar fazer o intermédio entre o seu problema e a solução. Basta acessar o Facebook, facebook.com.br tvlocaljaú, ou vir até a TV Local, na Avenida Ana Claudina, número 457. Também tem o telefone em horário comercial até umas 4 da tarde, assim, né? Dá pra dar uma ligadinha aqui pra gente no 3416 0160. E nós estamos aqui, total, à disposição de você, aqui de Jaú e até da região. Por que não? Quem estiver nos assistindo pelo site tvljaú.com.br, estiver precisando de alguma coisa que estiver ao nosso alcance, nós estamos à disposição. E graças a Deus o final de semana tá chegando. Tá na hora de fazer aquele churrascão. E é pra isso que a gente recomenda pra você o Varejão de Carnes Popular. Lá você encontra todos os dias carnes fresquinhas, da melhor qualidade, com o melhor preço. Então, também aceitam o Visavale, o Valicard, aliás, perdão, o Valicard. Você pode passar lá no Varejão de Carnes Popular, tem os melhores preços, os melhores produtos. Então, não tem por que ficar preocupado aí com o churrascão do final de semana, porque a gente já tá dando a dica certa pra você. Corre pro Varejão de Carnes Popular, que fica ali na rua Saldanha Marinho, atrás da rodoviária, também endereço tradicional. Você, com certeza, já conhece. Só quero reforçar o recado pra você não bobear nesse final de semana. E se fizer o churrascão, sabe também que pode chamar a gente. Eu já dei aí as informações da TV Local antes, que é pra você saber como é que faz pra chamar a gente pro churrasco também, né? Amanhã a gente volta com muito mais notícias de A a Z no seu horário de almoço. Parabéns, Rodrigo Boni, pela estreia aqui no jornal. Obrigada pela colaboração de sempre. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Eu espero vocês, tá bom? Tchau, tchau. Programa Antenor Zago. Notícias de A a Z. Um oferecimento, óticas precisão. As melhores grifes em óculos de sol e grau. Especializada em cuidar dos seus óculos com carinho e tecnologia. GF Materiais para Construção, representante Tecnolage. Do início ao fim de sua obra, construindo com você. Música 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 Música